E aí pessoal, tudo bom com vocês? Láuzinho novo aqui, de novo aqui no YouTube E não, cara, eu tô em live aqui E nos comentários Já quebrei, mano Por isso que eu não gosto de live, eu esqueço Eu esqueço a desgraça do bordão, mano Eu sou animal, mano Dá like no vídeo, é verdade, os caras comentando aqui Pra deixar o like no vídeo aí, mano Deixa o like no vídeo aí E é nóis, mano Quem falar muito é bosta, eu tô amando Deixa eles falarem o que eles quiserem aí, mano Aqui quem manda é o chat Foda-se Só vamos ver aqui, ó Desmaratonando, foi um dos mais pedidos Que já pediram E só vamos, desmaratonando Godzilla 31 Shin Gojira, mano O Gojira mais gostosão existe O maluco parece o meu pau, mano Todo torto, cheio de décimo Bora, ia dizer coisa aqui que não devia Tô salvando, 3, 2, 1, foi Shin Gojira O Godzilla Resurgence Esse foi um inesperado filme do Godzilla Que saiu em 2016 Como uma espécie de resposta ao filme de 2014 Da Legendary Pictures Da mesma forma que Godzilla 2000 Foi uma resposta ao filme de 98 do Godzilla Mas é estranho fazer essa comparação Porque o filme de 2014 Deu certo E foi um sucesso E a gente viu, hein Caralho, é bonitão, mano Caralho, é bonitão, mano Mas eu acho que a Toro pensou assim Ei, gostaram desse novo Godzilla? Então se liga no que a gente consegue fazer Se o filme não fosse escuro Pá de graça E nós tivesse conseguido ver tudo Era, deixa eu botar aqui 480 Porque se ele vai pra HD Que eu quero travar tudo Ó, o melhor desse filme aqui A gente, todo mundo concorda Que foi o Doutor Charizard O Doutor Charizard Foi o melhor do filme, mano Agora, escurão, mano Escurão, mano Mas o filme é bom pra caralho, mano O Ford lá O maluco prefere estar morrendo Perdendo o pai Tracando tiro com o Godzilla Do que E pegar a mulher dele Bonitona, mano Apaixonado Apaixonado naquela mulher, mano E a de graça Meu Deus Aquele maluco não tem sorte não, mano O Doutor Charizard é bala, filho E assim como no filme de 2014 Eu acompanhei a produção Mas dessa vez Foi um pouco mais difícil Não havia muita informação Tudo era um grande segredo Tanto que por um tempo Eu pensei que esse filme Era só um boato Mas acabou que saiu o primeiro trailer E minha impressão foi Uau Isso é um filme muito sério E realista de Godzilla Talvez o mais sério Desde o primeiro Tudo era feito na régua Os enquadramentos magníficos A música aterrorizante Realmente a Toro Se dedicou pra fazer Uma obra de arte E quando eu vi O então novo Godzilla A minha reação foi Caralho Ele chegou umas paradas E ficou psicopata Eu sempre vi o Godzilla Como um dinossauro grande Cuspidou de fogo azul Mas acho que essa foi A primeira vez Que eu o vi Como um monstro De um filme de terror A Toro Quis levar ao extremo A ideia do Godzilla Pela ser uma incontrolável Força destrutiva Resultante da falta de cuidado Dos humanos com o planeta E ao contrário de Godzilla 2014 Quando eu vi o filme pela primeira vez Eu definitivamente amei Mas digamos que esse foi O primeiro filme do Godzilla Que me deu medo Mesmo eu já adulto E principalmente me fez Refletir sobre o quanto frágil Somos perante forças Que vão além Da nossa compreensão É o Godzilla Sobre a história do filme É como King Kong de 2005 Uma releitura do filme clássico Só que na atualidade Uma criatura marítima Mutada pelo lixo nuclear Jogado pelo Japão No mar desde anos atrás Sai do mar E começa a atacar a cidade Tu tá rindo Mas se tu visse uma porra dessa Andando na tua direção Tu ia se cagar de medo E correr antes de rir Claro que esses olhos Esbugalhados Como é que ele sabia Que eu tava rindo mano Como é que ele sabia Que eu tava rindo mano Eu tava rindo aqui E ele falou Você tá rindo Filha da puta aí mano Maluca aí mano Mano esse maluca aí Vidente Caralho mano Agora eu tô com medo Esse maluca aí Ai cara Deu medo mano Vidente Nem mano Não cheat A webcam tá ligado Só se ele viu Ele tá assistindo a live E gravou o vídeo É o vídeo ao vivo lá Vou ver o vídeo ao vivo lá Volta lá atrás Não mano Você é previsível Ah não Caralho mano São engraçados Eu já comentei sobre isso No meu vídeo Sobre quem é o Shin Gojira Mas mesmo sendo Um Godzilla em comum Ele desde sua primeira forma Já causa problemas em excesso Além da destruição convencional Ele vaza um líquido vermelho Que presumimos ser seu sangue E que é absurdamente quente Ao ponto de derreter as paradas Em sua volta Mas por que esse Godzilla Tem essa aparência E por que ele tá vazando sangue Bem começamos pelo fato De que esse bicho É um tumor demoníaco gigante Ele é uma criatura deformada E irradiada A existência dele como um todo Não está correta E por isso Podemos presumir Que ele está em constante sofrimento Os humanos Que felizmente o filme todo Apenas falam sobre Como lidar com esse Godzilla Começam a preparar um plano de ação Contra o bichão E pra mim É muito interessante ver O quanto sério Esses personagens Levam toda essa situação A gente vê como um governo De verdade Mudaria com um monstro Atacando sua nação Apesar de que eu acho Que aqui no Brasil O governo só ia ignorar A existência do bicho Enfim A gente vê situações como O primeiro-ministro Vai autorizar que o exército Ataque o Godzilla Numa zona ainda Não totalmente evacuada Vão permitir uma intervenção Internacional Pra lidar com o monstrão A cúpula do governo Deve deixar Tóquio Pra lidar com a situação Em um lugar mais seguro Mas a maior questão de todas Ainda estaria por vir Além de toda a seriedade E realismo Que vemos por parte Do governo do país Vemos também do exército Nada de armas lasers Ou mecha robôs gigantes Apenas os tanques, jatos E outras armas modernas E como de costume Nada funciona Mas o interessante aqui É que o que vemos Não são miniaturas Ou maquetes Isso são de fato Armas usadas Pelo exército de verdade O que torna Toda a experiência realista Do filme Ainda maior É ainda mais assustador Quando percebemos Que nada do que temos Hoje em dia Seria capaz de parar Um monstro como esse Godzilla Quando o monstrão Finalmente invade Tóquio Aviões e stealthos Americanos Atacam o Godzilla Jogando bombas Em suas costas O que funciona Porém Godzilla revida Lançando sua báforada atômica Que é uma das cenas Mais espetaculares De toda a franquia Godzilla desloca Sua mandíbula Como uma cobra Depois ele vomita Uma parada preta Inflamável Que logo se converte Numa tempestade de fogo Que incendeia Toda a cidade E em seguida A tempestade de fogo Se transforma Num laser Estilo sabre de luz De Star Wars E esse mesmo laser É disparado De suas costas E fatia Os aviões americanos A cidade E principalmente O helicóptero Onde estava o primeiro Primeiro ministro E outros membros Importantes do governo Se no filme original De Godzilla Já era triste Ver a cidade Toda destruída Depois do ataque Do monstrão Nesse filme É aterrorizante É aterrorizante ver o estado Em que a cidade fica Eu quero ver Essa é a cena Mais forte do filme Pra mim O take Que mostra a cidade Vista de cima Queimando E o protagonista Enfurecido Por não conseguir Parar a criatura Nesse momento Eu fiquei pensando Se isso acontecesse De verdade O que eu E outras pessoas Fariam nessa situação Mas depois do ataque Algo estranho Acontece com Godzilla Ele para E de repente Congela E fica imóvel Como uma estátua O que aconteceu Foi que esse Godzilla Gastou toda a sua energia Nuclear Durante o ataque E ele precisa Ficar nesse estado Por algumas semanas Para recarregar Suas energias Em outras palavras Ele estava dormindo Durante esse tempo Os japoneses Descobrem muito Sobre esse Shingojira Como por exemplo O fato de que Uma parte desmembrada Do seu corpo Pode rapidamente Regenerar um corpo próprio Olha O Shingojira Outra coisa É que esse Shingojira Pode evoluir Ao ponto de talvez Conseguir até mesmo Asas Ou permitindo Ir para outras partes Do mundo E quem sabe Até mesmo Começar a criar Suas próprias colônias De Shingojiras Ok O governo americano Sabendo disso Fala Temos uma ideia Taca a bomba atômica Fodas Vocês não podem Jogar uma bomba atômica No Shingojira Em pleno território japonês Pode O consentimento Não é necessário Vai que esse bicho Vira o Shin Faustão gigante Não podemos arriscar Essa possibilidade Vocês tem duas semanas Para evacuar a cidade Então fodeu Os japoneses Tem duas semanas Para pensar Numa ideia Para parar o Shingojira Mas graças aos cientistas Uma solução Que não envolve Bombas atômicas É encontrada E para resumir E para resumir Que não é o melhor Que não é o melhor filme Do Godzilla Filho Ah é mano Daqui a pouco Vamos ver o Godzilla The King King of Monster Filho Eu estava com o pau duro Para ver esse filme Viu bicho Vamos ver depois Desse vídeo aqui Mas esse Godzilla Esse Godzilla aqui Ele é um pokémon Ele tem várias evoluções Godzilla vs caminhoneiros Pior que é isso Tipo isso Os caras contrataram Um monte de caminhão Para quem diz Os caminhoneiros Faz entrega Que o bichão Congele de vez Uau Sem explosão No final Yey A cidade foi salva Mais uma vez Graças aos caminhoneiros A lenda diz Que o Pedro E o Bino Do Carga Pesada Ajudaram nessa operação Tudo certo Tirando um pequeno detalhe No final do filme Temos um close up Na calda Do Shingojira Mostrando pequenos Humanoides Godzilla Emergindo E de acordo Com o livro De arte conceitual Do filme Essa é considerada A quinta forma Do Shingojira Já havia sido dito Ao longo do filme Que esse Godzilla Evolui rapidamente Para lidar Com as adversidades Em sua volta Com os humanos Se unindo Para encontrar Uma forma De derrotá-lo Talvez essa possa Ter sido A última resposta Do Shingojira Para contra-atacar A humanidade Criando pequenos Humanoides Godzilla Para ajudar A tocar o terror Tipo no filme Aliens Lembrando Que esse Shingojira Provavelmente Ia se dividir Em breve Então é Que bom Que o primeiro Foi derrotado Mas pra mim Esse final Não é só mais um gancho Para uma possível sequência Que por sinal A Toho já falou Que não vai acontecer Essa cauda Com Godzilla Godzillas humanoides Para mim Tem um significado Simbólico Somos nós Que destruímos O nosso planeta Somos nós Que causamos Tanto caos E sofrimento Para nós mesmos Nós Somos todos Godzillas Vocês que estão E no chat Que estão assistindo Esse vídeo no YouTube Godzillas 2000 Estava certo Afinal de contas Então é isso Olha Esse pra mim Talvez seja o melhor Filme de Godzilla De todos Ao menos quando se trata De ser um filme sério Que quer passar a mensagem Original do Godzilla De 54 Vou falar nisso Para mim Esse filme É uma evolução Do filme de 54 Uma espécie De remake atual Do original E que não deixa De homenagear O clássico Ao longo do filme Podemos ouvir As trilhas musicais Do filme original E até mesmo Os efeitos sonoros Sério Eu achei o máximo Os tanques Reproduzirem os sons Dos tanques Do primeiro filme Para os espectadores Comuns Isso pode soar Um pouco estranho Mas para os fãs Isso é espetacularmente Nostálgico Mas é, mano Somos todos Godzilla Curtiu esse vídeo? Então por que não Compartilha com a galera Para ajudar a divulgar o canal E se você ainda não conhece Os filmes curtas E webséries da Deslegendário Por que não dá uma checada? Temos Esse maluco é um doentão Esse maluco do desmaratona Ele é doentão Eu gosto dele pra caralho, mano Bom Pá Pô, mano E aí Zeca Pau Gordinho, caralho A cauda do xingozeiro Parece teu Pô, parece, mano Quando morre faz Ei, bicho Mas cê Caralho O xingojeiro é muito nojento, mano Cara, o bicho é fake Isso é desgraça Mas vem Que, meu Eu tenho medo, mano Eu tenho medo do xingojeiro Mas lembrando, viu O xingojeiro Está em cada um de nós Está dentro de nós O xingojeiro É isso Se inscreva no canal aí Se inscreva no meu canal de live Olha lá O leozinho live Bem grandão lá O leozinho juntos Quem não for Like Falta bem pouquinho Para nós pegar os 300 Acho que nós já pegamos os 300 seguidores Mano Estamos com 300 seguidores Estamos famosos Ó O chat fica aqui Eu abri um 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 Na aba de comunidade Para você me recomendar um vídeo Para mim ver em live Então comenta lá Que eu vou reagir Aos vídeos que tem lá Beleza É nóis Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou É nóis Tchau Tchau Tchau